Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Só te vejo como um amigo. Como reverter essa situação? Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir constar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução vale a pena conferir. Veja bem, esse tema me foi sugerido, certo? Só te vejo como um amigo e me perguntaram como reverter essa situação. Veja bem, quando uma mulher te vê apenas como um amigo, não importa por qual razão seja, tá certo? Você deve imediatamente se afastar dessa mulher. Se você tem interesses amorosos nela, não compensa você ficar se relacionando com ela. Será uma tortura diária para você, ou uma tortura semanal, digamos assim. Então, quando uma mulher chegar para você e disser, olha, eu só te sinto muito, só te vejo como amigo, aí você vai dizer assim para ela, olha, eu sinto muito, eu só te vejo como mulher, e se você não pode ser a minha mulher, eu também não te quero. Para mim não dá. E cai fora. Simplesmente, eu vou repetir. Quando uma mulher chegar para você e disser, olha, eu só te vejo como amigo, você imediatamente vai dizer para ela, eu só te vejo como mulher. Como amiga você não me interessa. E cai fora. Simples assim. Ok? Se você tiver alguma importância para ela, pode ter certeza que ela vem atrás de você. Ela vai te procurar. Não tem a menor sombra de dúvida. E se você não valer nada para ela, fica por isso mesmo. Você vai ter que reconstruir a sua vida com uma nova pretendente. Ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tenha o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.